A família teve a casa invadida por criminosos nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A casa fica localizada no conjunto Beija-Flor, na zona centro-sul de Manaus. Esses suspeitos aproveitam o momento em que a garagem do local está aberta e invadem. Toda a ação é filmada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o carro utilizado por esses suspeitos chega na frente da casa. Inicialmente, um criminoso vestido de camiseta branca entra no local. Em seguida, o segundo suspeito vestido de blusa vermelha também entra na casa. Logo depois, um desses criminosos já sai com aparelhos eletrônicos da família e depois volta para o interior da casa desta vítima. Essa vítima relatou à equipe da polícia que no momento dessa ação criminosa estava em casa com as filhas menores, de 8 e 14 anos. Ela registrou um boletim de ocorrência no primeiro distrito integrado de polícia. As imagens da câmera de segurança devem auxiliar na investigação para que esses criminosos sejam identificados. que são políticos. As imagens dos criminosos já sai com~?